Música Bom gente, olha, estar aqui em Trancoso é realmente estar no paraíso, né? Agora dá só uma olhadinha agora. Eu estou no paraíso ao quadrado, né? Estamos falando em português, não sei se elas estão entendendo, porque são de Argentina. Argentina, sei que, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Que pensas de la playa, como está todo em Brasília? Muito lindo, na verdade. É a primeira vez que vim aqui. E como está o clima? O sol está bom, é como em Buenos Aires, ou não? Sim, sim, igual está muito forte. Sim, mais forte. Sim, está mais forte que em Buenos Aires. E o que pensas de la playa? Não, não dize clases de windsurf? Não, porque não se pode por as olas. E pensas que é difícil? Sim. É difícil? Eu estava lá, foi um desastre. E você, como está? Os chicos de Brasília. Já se namorou, como está? Bem, são os mais lindos de todos. Nós brasileiros pensamos que as Argentinas são as mais lindas. Sim, está bem. Olha, está vendo? Opinião da Argentina, é essa, imagina, né? Opinião dos brasileiros. E vão voltar aqui em Club Med ou outro lugar, como está? Sim, sim, nos encantou, vamos voltar. Conheces as bombinhas de Florianópolis? Não, não conhecemos. Bonita também? Nós vivemos aí cerca de Florianópolis. Que lindo. Graças, então. Aproveitem na praia. Bye, bye. Bom. Ai, que coisa. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Esse trabalho duro. Dá só uma olhada no trabalho duro, Marcelo. O trabalho ficou duro. É. As meninas bonitas estão aqui também. E a gente segue trabalhando porque, olha, o sol está escaldante. Nós vamos voltar ali agora ao ponte. Lá, vamos pra lá. Chega lá, Marcelo. Bye. Porque a aula de windsurf, de windsurf não, de laser aqui, foi meio desastrosa, né? Eu levei uma velada na cabeça. Mas, é, faz parte, né? A gente se diverte assim. E estar aqui no Clube Médio é estar num outro clima. Você fica realmente encantado em estar aqui. Todo mundo se encanta, os estrangeiros. Aliás, nós estamos aqui numa semana pós-carnaval. Só tem gringo, gente. Só tem gringo. Cadê você, brasileiros? Cadê vocês? Nós temos que vir pra cá. Os paranaenses aí, catarinenses. Vamos invadir também o Clube Médio. Vamos organizar em uma data. E tenho certeza, a gente vai vir a cá e vai. A cá não. Aqui, né? Já tô até falando espanhol de tanto gringo que tem aqui. Então, nós vamos vir pra cá e vamos nos divertir. Entre em contato já com sua agência de viagens preferida ou conosco, Top Tour em Curitiba, em Londrina, Maringá. Os telefones estão aí no seu vídeo. Ou me passe um e-mail. Eu vou ter o pleno prazer de estar podendo informar pra você as maravilhas do turismo. E agora, eu fui. Segura aí! Outra atividade muito interessante, aliás, pra se fazer aqui nos arredores do Clube Médio, é o Terra Vista Golf. Aliás, um lugar sensacional, tranquilo, né? Ronaldo, o que nós vamos encontrar? O que os paranaenses vão encontrar, além de jogar golfe, vistas privilegiadas? É verdade. É um local realmente especial, muito bonito, muito maravilhoso. É um lugar realmente maravilhoso. E o campo é sensacional. Um campo muito bem cuidado, padrão internacional, com uma variação de dificuldade interessante. para os teaser brancos, onde o jogo fica mais fácil e depois, lá pra trás, batem o tito dourado, um jogo já bem mais complicado. É com muita variação, variação de natureza, mar, palésia, mata, muita fauna, flora também é uma maravilha. E pra quem gosta de jogar, então, como que entra em contato? Como que vem conhecer aqui o Terra Vista e jogar um pouquinho? Nós temos o nosso site, que pode ser acessado. Também temos aí, podemos estar passando para vocês os nossos telefones de contato. também com o nosso e-mail, que é o contato arromaterravista.com.br E fazendo esse contato conosco, a gente ajuda nas programações. Nós temos, fora de temporada, alguns pacotes especiais e link interessantes. Os Paranaenses, que já tem vindo pra cá em um bom número, serão sempre muito bem-vindos aqui. Além disso, vão ter uma hospedagem de primeiro mundo aí no Clube Médio, né? É verdade. O VILAGE daqui de Prencoza é um ambiente bastante gostoso, descontraído e complementa muito bem com a atividade do golfe. Também são bem-vindos, então. Claro, sem dúvida nisso. Olha só que privilégio para quem vem jogar golfe aqui no Terra Vista em Trancoso. Falésias, esse mar de água cristaliníssima, olha a cor do céu. Tempo realmente privilegiado para você vir jogar. Aqui é a saída do buraco 14, né? Uma vista gostosa, você tem todo o gramado do clube. As casas dos condôminos aqui também, se você paranaense estiver interessado, é um pouquinho longe, né? Mas por que não, né? Você ter uma casa num lugar fantástico como esse. Então, para você que quer curtir um pouco mais, se você não quer ter uma casa, lógico, venha se hospedar no Clube Médio. O Clube Médio você está ao lado do Clube do Terra Vista, que é o Clube de Golfe. E você vai ter uma hospedagem fantástica, porque no Clube Médio tudo está incluso, tudo incluso. Um pacote super completo, café da manhã, almoço, jantar, bebidas, snacks, diversão, shows noturnos, tudo incluso. Então, vem para o Clube Médio, vem para Trancoso, que esse lugar eu aprovo. Estar aqui no Clube Médio em Trancoso e não vi conhecer essa parte aqui, sensacional. Nossa, você não tem ideia do frescor que eu estou sentindo agora. A parte do SPA aqui em Trancoso é uma área muito zen, muito gostosa, onde você relaxa, onde você tem profissionais capacitados para estar te levando, vamos dizer assim, a um outro patamar no caso da meditação. E nós também não podíamos deixar de vir conhecer esse SPA, que reúne tratamentos diversos para você que quer relaxar, para você que quer fazer uma academia, entrar em forma, você que quer tomar uma sarro, um banho, tenho certeza que você vai relaxar de montão. E olha só a situação do apresentador, meu Deus, nessas horas a gente pensa em tudo, menos em trabalho, né? Então, quando você estiver aí no seu trabalho ou estiver na sua casa e assistir o nosso programa, corra para a sua agência de viagens, entre em contato conosco, faça sua reserva e venha conhecer o Clube Médio Trancoso, porque eu aprovo, e muito. Olha, e para você que tem filho pequeno, como eu, olha só. Ei, filho, está gostando aí? Pois é, você pode vir aqui para o Clube Médio, traz seu filho. Meu, já está com quatro meses, né filhão? Já está brincando, já agarrou o microfone, já tem tudo para ser o futuro apresentador do Top Tour, né? Então, uma estrutura completa para acompanhar seus filhos, o Clube Mad Baby, o Welcome, também traz uma estrutura sossegada, para você trazer seu filho, ficar muito bem e brincar, né? Os filhos adoram, criançado, quem não gosta de brincar? E você vai ficar agora com mais imagens do mini clube, que é sensacional, olha, você deixa seus filhos aí, e os G.O.s, recriadores, vão cuidar aí deles, né? Você vê que tem pessoal treinado aí para tudo, e a partir de quatro anos já, as crianças ficam sozinhas aqui, os pais podem curtir aí uma lua de mel. Segunda, terceira, quarta, tem que curtir muitas luas de mel, porque casar e ter filhos é bom demais! Tchau, tchau!